A fábrica de doce aqui, ó, que é nem a raiva do Sousão, ó, deu um estouro aqui, ó, explodiu aqui, agorinha, ó, se tiver gente aqui, cabarré, já era, né, eu vim ver de longe, não exploda aí, ó, fábrica de doce aqui, ó, aí, não sobrou nada aqui, um estouro cabarré aqui, desmanteio de grau, né.